A campanha de Natal do PSD está boa, mas o PS também está com ótimas promoções. Ótimas! Reparem, não perca, não perca! Esta semana, o Governo aprovou em Conselho de Ministros a criação de um apoio à renda para professores deslocados! E mais sim! Mas não é tudo! Governo avança com valorização dos técnicos superiores do Estado antes da demissão, com aumento salarial adicional! E ainda! Subida do I.U. que caiu! Promoção válida até 9 de Março e não acumulável com outras demagogias. Atenção, esta não é a única coisa em que o PS e o PSD estão em competição. Também há um torneio para ver quem é o mais radical. O PSD acha que o mais radical é o PS. A linha entre a moderação e o radicalismo, essa linha está agora entre o PSD e o PS. Do lado, Pedro Nunes Santos e Mariana Mortágua. Do nosso lado, a moderação, a decência. Do um lado, temos uma viragem à esquerda radical. O PS, meus amigos, é o grande promotor dos extremistas. Da extrema esquerda à extrema direita. São eles os promotores. São eles que querem o extremismo. Era o que faltava que agora, para substituir a esquerda, fosse eleito um governo da esquerda radical. Imaginem o que é pensar num Conselho de Ministros em que nós temos Pedro Nunes Santos. Provavelmente estará lá o quadro de Carlos Marques. Provavelmente estará lá o quadro de Lenin. Repararam que eles no PSD já falam do Pedro Nunes Santos como novo líder do PS. Viram? Foi a primeira vez que o novo secretário-geral do PS foi eleito no congresso do PSD. Coisa inédita. Isto é gente que vai a um restaurante e escolhe o prato para a mesa do lado. Olha, desculpe. Chefe, aquela senhora vai querer iscas e o marido está com cara de bitoque. Para ali, se faz chover. Só que, confirmando que é radical, Pedro Nunes Santos propôs uma teoria radicalmente diferente. O PSD é que é radical. Agora, o projeto do PSD mais iniciativa liberal já é suficientemente radical para nos preocupar. À espera de ouvir o líder do PSD falar sobre o país, falar para os portugueses, mas apenas vi uma intervenção cheia de queixas, de críticas, de ataques. Uma linguagem, aliás, muito extremada. Cá está. Radical, linguagem extremada. Portanto, neste momento, toda a gente é radical. Todos os partidos estão nos extremos. A política portuguesa é como a habitação nas grandes cidades. Nenhum partido consegue morar no centro. Ninguém consegue. Consegue.